Oi gente, esse é o vídeo sobre relacionamento abusivo, os perigos do web namoro. A parte 1 já tá disponível aqui no canal, a qual eu conto a minha experiência. E nessa parte 2 eu vou ler relatos de vocês, seguidoras. E vou dar sinais de que você está em um relacionamento abusivo. E também dar dicas de como sair desse relacionamento abusivo. Então é isso gente, bora pro vídeo. Estou aparecendo fantasiada novamente pra gravar esse vídeo, né? Porque estamos na semana do Halloween, então estão me fantasiando todos os dias essa semana pra produzir tiktoks e fotos e tudo mais. Então por isso que eu tô aparecendo fantasiada, né? Gente, agora eu vou contar os relatos de outras vítimas, outros autores, né? E todos eles são homens que conhecemos na internet. Então aí tem que tomar muito cuidado com os web namoro, ficar atento às red flags e fugir antes que a merda aconteça, né? Eu achei muito curioso que os autores, 3 deles, são influenciadores. Uns menores e uns maiores. E outra. Muitos deles já levaram exposed e não deu em nada. Então eu vejo uma misoginia bem clara nisso, sabe? Porque quando um homem é exposto por fazer coisas horríveis, beleza, ele pode até levar um hate, mas ele consegue continuar fazendo o conteúdo dele, os vídeos dele, né? É só passar um tempo. Agora as mulheres não. Então, um exemplo é a Luna Di, né? A Luna Di, ela traiu a Tata Falcão e saiu esse bafafá todo de traição e tudo mais. E beleza, ela errou muito, o que ela fez foi muito feio. Mas gente, full cancelada. A carreira dela na internet por hora is over, sabe? É um hate, um ataque em massa que esses homens não sofrem por fazer coisas muito piores, entendeu? Então a gente vê muito clara essa misoginia presente nos cancelamentos na internet. As pessoas pegam muito, muito mais pesados, muito mais pejado com as mulheres. Eu sinto que as pessoas dão mais chance pros homens, passam a mão na cabeça. As pessoas questionam muito mais as vítimas quando se trata de um homem. E isso é fato, gente. É muito complicado. Mas então, sem mais alongas, eu vou ler os relatos de outras meninas que vocês mandaram pra mim. E vai ser tudo anônimo pra proteger a identidade das vítimas. Então, bora pro vídeo. Bora pros relatos, na verdade. Tá bom, vamos? Vamos para o primeiro relato. Eu comecei a seguir um menino muito lindo do Insta e TikTok. No começo, ele era um amor comigo, até quando começou a pedir dinheiro pra mim. Quando eu não dava, ele ficava muito grosso e me ignorava. Ó, um 171. Até que, além de dinheiro, ele passou a pedir fotos íntimas. Eu me recusei e ele começou a dizer que eu não gostava de verdade. Eu deixei de seguir, mas ele sempre me pede dinheiro alegando que precisa de comprar remédios, que tá sem comida, precisa de aluguel. Nossa, o modo de operandi é muito similar. Bom, esse foi o relato dessa menina. Daí eu... Tá muito parecida com... Com a minha história. É fulano de tal? Ela falou, é. Sim, gente, é o mesmo cara. É o mesmo cara. Ai, que ódio! Enfim, ela me disse que ele xingava muito ela, falava que ele era o máximo que ela ia conseguir, que ela não era bonita e que ela não queria achar alguém mais bonito e melhor que ele. Essa manipulação no sentido de te diminuir, de colocar ele num pedestal pra sua estima ficar baixa e você aceitar as coisas que ele faz com você, isso ele também fez comigo. Ele sempre falava que tal menina era muito linda, ficava enaltecendo outras mulheres na minha frente pra eu me sentir inferior a elas e, consequentemente, minha autoestima ficar pior. Um momento que a minha autoestima esteve pior foi quando eu estive com esse boy lixo, entendeu? Nossa, que... Que... Nossa... Vou ler outro relato aqui, é de outro famosinho, tá? Oi, Bela. Vi seu story e resolvi mandar meu relato. Fico muito feliz. Quer dizer, eu não fico muito feliz porque... Que pena que você passou por uma coisa, mas que bom que você tá contribuindo pro meu vídeo pra gente conseguir lutar e espalhar a informação em relação a isso, se é que vocês entendem, tá bom? Quando eu tinha por volta de uns 2 mil seguidores no Instagram, vi que um cara que eu seguia, que tinha uns 20 mil já, que na época eu achava que isso era, tornava muito famoso, me seguiu e me mandou uma DM. A mensagem dele, pelo que eu lembro, já era dando em cima de mim e como eu idolatrava muitas pessoas, fiquei com os olhinhos brilhando vendo aquilo. A gente coloca pessoas com seguidores num pedestal, né? Mas... Não deveríamos. Felizmente, ele morava bem longe da minha cidade, o que na época me deixava triste, mas hoje vejo como um livramento. Que bom. Depois de um tempo conversando, ele veio com um papo de webnamoro, que os pais dele viajavam bastante e que eu poderia até vir me ver um dia. Como na época eu já tinha tido péssimas experiências com webnamoro, eu disse que não estava pronta ainda, isso deixou ele muito puto. Super respeitoso, né? Ele começou a fazer uma chantagem emocional e eu caí. Diz que poderíamos sim tentar. Acontece que ele era muito possessivo e escondia isso como um fetiche de ser meu daddy. Eu achei fofo. Que ele só queria me proteger. Hum... Ele dava tantas ordens como a de que eu teria que pedir permissão antes de sair de casa, meu Deus. Isso ocasionou uma grande briga nossa. Certo dia eu combinei com minhas amigas de ir ao cinema e pedir permissão pra ele. Ele disse que iria pensar. Chegou no dia de eu sair com elas e falei a ele que ia. Assim que eu cheguei em casa, percebi que ele tinha me bloqueado por ter feito isso. Mesmo mandando fotos com elas, tentando de tudo pra ele se sentir feliz por mim. Eu não saía muito de casa e elas eram minhas únicas amigas. O cara abusador, ele vai fazer de tudo pra te afastar das pessoas. Tipo, dos seus amigos, da sua família. Pra você só ter ele e pra ficar mais fácil de te manipular. Porque as amigas avisam, gente. No meu relacionamento abusivo, todo mundo me avisou. Como desariar e não era amor. É isso, minha mãe me avisou, minhas amigas me avisaram. E elas, com a ajuda delas, eu consegui sair da situação de abuso que eu tava. E ele tentou me colocar contra elas, mas não conseguiu. Essa história acabou e eu indo implorar pra ele me desbloquear. Na única conta que ele não tinha me bloqueado. Eu me humilhei de tanta dependência emocional que ele fez eu ter. Sinto muito. No final, ele desbloqueou e seguimos normalmente. Outra história que eu tenho com ele é que quando eu vi que ele tava com uma foto metadinha com outra pessoa no WhatsApp de conteúdo sexual. Então eu fui lá e botei uma também. Não foi com outra pessoa, foi só pra provocar. Bela, você não acreditaria se visse tudo que ele me falou. Ele me fez sentir a pior pessoa do mundo por ter feito o mesmo que ele fez. Até sair com uma amiga para o cinema, ele já saiu e eu não falei nada. Não respeitava nada essa privacidade, né? Nossa história acabou quando ele não me respondia há um dia e do nada ele me mandou uma mensagem que dizia que nós não daríamos certo, que ele não queria mais aquilo e o bloqueou. Que livramento, viu? Mas é aí que começa a piorar. Eu já tinha superado isso quando... Já tinham se passado quase um ano. Quando vejo um vídeo no TikTok de uma menina acusando esse mesmo influencer que já tinha crescido e tava com mais de 500 mil, acusando ele de estupro. Eu conversei com a menina falando que eu já tinha sofrido abuso psicológico dele e a gente super se entendeu. Que pena. Gravei uns vídeos contando a minha história, mas acabou que ele só privou o perfil e hoje em dia continua ativo e cheio de fãs. Stop making stupid people famous. Para de fazer gente idiota ficar famosa, gente. Pelo amor de Deus, deem palco pra quem merece. Vocês também passam pano pra cada um, né? Pelo amor de Deus. Enfim, cuidado com quem vocês conversam e percebem sinais de abuso psicológico. Ninguém merece passar por isso. Também não se encantem por números altos nas redes sociais. Não é porque alguém é famoso que não pode ser um lixo humano. Muito cuidado, por favor. Espero ter ajudado. Gente, tem homem que você... que ganha um pouco de seguidor e já acha que é o rei do mundo. Que porra é essa? Toma vergonha na sua cara. Se enxerga. Pelo amor de Deus. Que vergonha isso aqui. Ridículo. Eu tô bem revoltada com essas coisas, gente. Puta que pariu. Lerei outro relato aqui. Vejamos. Eu tinha 14 anos quando aconteceu. Obviamente não tinha noção das coisas, mas eu já achava tudo meio estranho. Um cara italiano ficava conversando comigo e me chamando de coisas tipo imuto. Que significa irmão mais nova. Ai meu Deus, o fetiche Oni-chan. Isso eu não achava estranho, porque né, adolescente de 14 anos não sabe de nada e ama passar vergonha. Só que ele ficava falando que eu era sexy e tudo mais. Eu me sentia meio desconfortável e sei lá, não ligava muito. Aí ele chegou e me mandou a foto do... Dizendo sempre coisas tipo, ah, você já tem 14 anos, então pode. Só que tipo, todo mundo sabe que isso é desculpa pra pedófilo porque na lei em si não tá desse jeito. Mas eu nunca dei bloco nem nada porque apesar de me sentir incomodada, eu achava que era besteira ou algo assim porque a gente conversava. E sempre como eu dizia que era errado, ele vinha com essa desculpa pra dizer que não era uma coisa tão errada assim. Detalhe, acho que ele tinha uns 27 anos. Enfim, relaxa de uma menina burra que demorou demais pra dar bloco. Eu não acho que você seja burra, você tinha 14 anos. E cuidado, gente. Espera, espera você ser maior de idade e pra você se relacionar com pessoas mais velhas. Porque esses caras mais velhos que procuram menina muito novinha, geralmente é cilada, são Pedro. E sendo adolescente a gente tá muito mais suscetível à manipulação pra gente ter menos vivência e ser mais impressionável do que pessoas adultas e jovens adultos, entendeu? Esses dias mesmo eu vi um expose de um tiktoker com mais de 500k. E a cada história, gente, eu fiquei tão enojada. É muito pesado, eu nunca vou conseguir contar aqui porque... É uns detalhes sórdidos que ele fez com uma menina de 14 anos, gente. Puta que pariu, que homem nojento. Que homem nojento, como é que esse homem tem fama, cara? Eu fico revoltada com isso. Tipo, é muito injusto, sabe? Tem tanta gente boa na internet, mas também tem muita gente ruim. Então, as pessoas boas que deveriam ganhar reconhecimento, não as pessoas ruins. Por conta de tudo isso, eu vim trazer alguns sinais que podem identificar que você esteja em um relacionamento abusivo ou tóxico. O primeiro sinal é a falta de apoio. Sabe quando a pessoa não te incentiva, a pessoa te diminui? Ah, mas isso aí não tá bom. Às vezes é críticas maquiadas de críticas construtivas, mas que na verdade é só pra te colocar pra baixo. Comunicação tóxica. Em vez de te tratar com amor, carinho e tudo mais, a pessoa te trata com sarcasmo, te xinga. É, te trata de forma hostil. Te trata mal, né? Resumindo. Outra coisa é o ciúmes em excesso, de querer controlar a sua vida. Isso é meio óbvio, né? Isso acho que vocês já viram muita gente falando sobre isso. Tipo, ai, a pessoa não queria que você vá pra tal lugar, não queria que você use tal tipo de roupa. A pessoa não quer que você seja você mesma. A pessoa quer que você seja dela. A pessoa não te ama, a pessoa gosta de te ter, ela não gosta de você, né? Ela gosta da sensação de possessão que ela tem sobre você. Então, isso não é nada, nada saudável. Outra coisa é a falta de honestidade. Tem caras, gente, que mentem muito, muito mesmo, mentem até coisas pequenas. Tem muitas pessoas que são mentirosas, compulsivas, e tá num relacionamento com uma pessoa assim é bem complicado. Porque você sente que nunca conhece, não conhece essa pessoa direito, sabe? A pessoa mente até a escola que estudou, poxa. Ai, o que que ela tá fazendo? Tá fazendo um personagem pra você gostar dela ou ela tá sendo ela mesma? Nunca dá pra saber. É algo muito bizarro que já ocorreu comigo algumas vezes. Outra coisa é ele ignorar suas necessidades e vontades. A pessoa se coloca em primeiro lugar e caga pras suas vontades. Outra coisa é quando você deixa de cuidar de si. Às vezes o relacionamento tá te minando tanto que você acaba querendo só ficar deitada. Não tem mais vontade pra fazer as coisas, tá ficando deprimida. Isso é um sinal que você tem que ficar bem atenta. Outra coisa, gente, é pisar em ovos. Não pode falar nada, não pode fazer nada. Tudo a pessoa briga, tudo a pessoa arruma problema, entendeu? E não é assim, o relacionamento tem que ter diálogo. Pisar em ovos, ah, não posso falar nada senão ele fica puto, daí eu fico com medo dele. Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. Outra coisa que é muito complicada é o tratamento de silêncio. A pessoa, tipo assim, ah, ficou putinha contigo, fica sem responder. Te ignora. Também não é assim. É também referente ao que eu falo pra vocês, tem que ter diálogo. Outra coisa, muito importante, é que o seu parceiro nunca assume responsabilidade, meu ex todinho. Fazia merda atrás de merda, nunca era culpa dele, era culpa dos outros, culpa minha. Culpa de todo mundo, menos dele. Não, uma pessoa madura que tá pronta pra um relacionamento, ela sabe reconhecer os seus erros e sabe pedir desculpa e sabe admitir quando você tá errada. Uma pessoa infantil, tóxica, que não deveria estar se relacionando com outras pessoas, deveria crescer primeiro, ela nunca vai assumir responsabilidade, ela sempre vai colocar a culpa em você e vai fazer você acreditar que você é culpada sim. E você não é, entendeu? Então você vai estar sempre nessa. E quando você terminar esse relacionamento, tempo depois você vai perceber que muitas vezes você tava certa e você pediu desculpa por coisas que você não tinha culpa. O que é muito humilhante e muito desgastante. Outra coisa muito importante é que um relacionamento saudável é uma troca, é uma parceria. É uma relação unilateral. Tem relações que parece que só você faz o trabalho. Você que tem que resolver tudo, você vai se sentir exausta e não vai ser um relacionamento bom pra você. Você tem que estar com alguém que cuida de você e que te respeita. E que faz as coisas por você. Não é só você que precisa fazer as coisas pela pessoa. E vocês tem que tomar muito cuidado com as passadas de pano que a gente faz quando a gente tá num relacionamento tóxico. Porque é muito difícil ver. Ah, mas ele tem ansiedade. Ah, mas ele tem depressão. Ah, mas ele fez isso porque ele tem ciúme, porque ele me ama muito. Ah, mas é porque... Gente, não. Então, a gente tem que analisar as coisas de forma mais racional. Eu sei que é difícil, mas então por isso que a gente precisa do apoio das nossas amigas e da nossa família. Pra ajudar a gente a enxergar. Pra quem tá de fora, geralmente é mais fácil. Se você tá assistindo esse vídeo e tá num relacionamento abusivo, o jeito é cortar contato totalmente e fortalecer sua rede de apoio. O que significa isso, gente? Quando a gente tá num relacionamento saudável e porventura a gente precisa terminar, até é ok a gente ser amiga do nosso ex. Mas quando o nosso ex é abusivo, corta, bloqueia, porque não tem jeito e isso só vai te fazer mal. Bloqueia, bloqueia em tudo pra você esquecer e fortaleça sua rede de apoio. Fortaleça suas amizades e fortaleça o contato com a sua família e ou de qualquer pessoa que te apoie. Pra você se distrair no momento de superação, gente. Porque vai sair um peso das suas costas e você vai ficar muito mais feliz. Se você já não se reconhece mais, se você tá mal, se você tá deprimida, se você tá sugada completamente. Tá na hora de se redescobrir e voltar a ser quem você é. Então é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude alguém. Se ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar feliz. Foi um vídeo bem difícil de gravar. Então dá um like, se inscreve no meu canal, me ajuda aí, por favor. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!